Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dragão de Aracaju. E hoje vamos fazer um giro de notícias aqui, repercutindo principalmente o fechamento do Batistão para os jogos até o dia 10 de março devido a mudanças no gramado. E por conta disso, o nosso jogo contra o CSA foi mudado de lugar, agora ele vai ser em lagarto no Paulo Barreto de Menezes. Além disso, vamos falar da chegada de Nery Barreto, Barreiro, e também de um jogador com Covid-19, não sabemos quem. Mas antes disso, não esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, deixar seu comentário. Para quem estiver vendo o vídeo, deixar seu chat. Lembrando que de segunda a quinta-feira, às 9 horas da noite, temos live nesse canal. Para você não perder nada, se inscreva, ative as notificações. Além disso, temos vídeos que a gente faz com as entrevistas coletivas dos jogadores do Confiança, vídeos de análise dos jogadores, enfim. É uma programação vasta ao longo da semana e após cada partida tem uma live pós-jogo aqui para vocês. Então, para vocês ficarem por dentro de tudo isso, se inscreva no canal, ative as notificações, ou então vá no nosso grupo de WhatsApp, que geralmente está na descrição de todos os vídeos, para não perder nada. Vamos lá. Gramado do Batistão está... O Batistão está fechado até o dia 10 de março. O que aconteceu com o Gramado do Batistão? Gramado do Batistão não foi atracado por pragas, como da outra vez. Ele foi cortado no talo para haver um tratamento nesse gramado e ele poder renascer de uma forma mais estruturada. Eu creio que eles... Eu não entendo nada de jardinagem, agronomia ou algo do tipo, mas eu creio que cortando no talo do jeito que eles cortaram, adubando, fazendo os tratamentos, eles vão poder controlar o crescimento e até mesmo evitar as pragas que acontecem no Confiança, no Gramado do Batistão. Com isso, nós temos dois jogos adiados. Sergipe versus Lagarto, que seria agora no dia 27 de fevereiro. Adiados não, mudados de lugar. Esse jogo foi para o Paulo Barreto de Menezes, houve uma inversão de mando aí. Sergipe acabou aceitando essa inversão de mando. E o Confiança contra o CSA, no dia 7 de março, foi mudado também para Lagarto, no Paulo Barreto de Menezes. Abre aspas para Mariana Dantas, a superintendente do Batistão. Em decorrência disso, no primeiro jogo do Campeonato Sergipano, entre Confiança e Gloriense, a gente viu um gramado com um aspecto visualmente feio, mas não foi por infestação de pragas. Realmente, esse aspecto faz parte do treinamento. Depois do jogo, a gente viu que o gramado precisava ser preservado, e em comum acordo com a Federação Sergipana de Futebol, resolvemos fechar a Arena Batistão até a conclusão do processo de revitalização. Falou Mariana Dantas. Pois é, Mariana, foi uma atitude sensata, mas ainda foi atrasada. Estava muito na cara, com as primeiras imagens, até das sacadas daqueles prédios que ficam no entorno do Batistão, que não tinha condições de haver uma partida de futebol ali. Se esse corte foi feito muito rápido, não teve tempo hábil de manejar a data do jogo, que se adiasse o jogo. Quase toda a primeira rodada foi adiada. Adiar o jogo do Confiança não faria essa diferença toda, até em termos de TV, já que teria o jogo do Lagarto para ser transmitido no mesmo horário. Foi uma bola fora, mas ainda bem que vocês não se abraçaram com o erro. Perceberam o erro, corrigiram, agora o Batistão está fechado, para que o gramado volte a crescer, para que a gente possa ter um segmento de temporada, o campeonato seja plano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, o campeonato brasileiro na Série B, Série D, enfim, muitas partidas no Batistão. E é bom que o tratamento e o cuidado já estejam sendo feitos desde agora. Ok? Então, é isso do Batistão. Se tiver alguma novidade aqui para lá, se até o dia 10 de março não for suficiente, tiver que ter mais tempo, a gente vai ficar de olho aí para trazer para vocês aqui, como sempre. Vamos agora falar da nova contratação do Confiança. Neri Barreiro, zagueiro paraguaio. Deixa eu tirar aqui esse banner. Zagueiro paraguaio, Neri Barreiro, veio para o Confiança. Ele vem do Juventude, onde ele participou de 15 ou 16 jogos na campanha do acesso do Juventude. Ele foi titular em boa parte, ele entrou no time em setembro, acho que ele foi contratado junto à Chape em setembro. Foi titular até dezembro, depois ele se machucou e perdeu ao espaço. Além do Juventude, ele já jogou no Curitiba, na Chape, ainda tem passagens internacionais, obviamente, porque ele não é brasileiro. O Binacional do Peru, São Lourenço do Paraguai, Guarani do Paraguai, Júnior Barranquilha da Colômbia, OFI da Grécia, Desportivo da Colômbia, Libertar do Paraguai, Taquari do Paraguai, Esportivo Luquenho do Paraguai, também o homem rodou um bocado. Seja bem-vindo, Neri Barreiro. Eu vou fazer análise de Neri, talvez amanhã, eu vou tentar, assim que eu acabar a live, gravar já esse vídeo, editar para amanhã, está a análise de Gilberto e Neri Barreiro, eu estou fazendo análise de todos, só vai faltar aqueles que vieram de categorias de base, que é o caso de Cristiano e Isaac Gavioli, porque é difícil, realmente, você buscar notícias de gente que jogou na base, enfim, até que ser outro mundo, até meio, assim, fazer uma análise mais crítica ou mais positiva, até fica injusto. Então, vamos fazer só de quem está chegando aí, de temporadas passadas. Amanhã, provavelmente, rola essa análise. E com a chegada do menino Neri, temos aqui o nosso elenco, essa arte está horrorosa, vou tentar ajustar ele, porque provavelmente vai chegar mais jogador ainda, mas, por enquanto, vai essa mesmo. Goleiros, nós temos Rafael Santos, Careca, Marcos Levy, tudo indica que vem mais um goleiro aí, laterais, Caenque, Marcelinho, Altemar, Igor Nelson, Carlinhos e Morales, esses três últimos da base. Precisamos urgentemente de um, dois laterais, um esquerdo e um direito. Zagueiros, esse aí já está bem recheado. Luan Bueno, Vinícius Simo, Vinícius Santana, Nirley, Adrian e Heitor, que são da base, Isaac Gavioli e Neri Barreiro. Volantes, Serginho, Rafael Villas, Renan Areias e Gilberto. Já temos o volante de contenção, tanto pedíamos, precisamos de mais um, pelo menos. Meias, Danilo Pires, Álvaro, Everton e Pedro Paraguai. Tudo indica que Bruninho vem emprestado do Atlético Mineiro. Bruninho estava jogando a Série A, está jogando a Série A, porque ainda não terminou, com o Esporte Clube do Recife. Atacantes, nós temos Iago, Robinho, William Santana, Juan, que é da base, Cristiano e Lucas Barcelos. Essa é a nossa, essa é a nossa, nosso elenco, no atual momento. Vai chegar mais gente, eu preciso refazer essa arte, para ficar mais inteligível. Isso aqui está um rabisco, meio doido. Enfim, essa é a nossa, nosso elenco, com a chegada de Neri. Para finalizar, com o vídeo de hoje, mas não a live, temos um jogador infectado com a Covid-19, que nós não sabemos quem é. Infelizmente, Confiança ainda segue nessa política de não revelar o nome do jogador que está contaminado. A gente fica observando aí quem foi para o treino, quem vai ser, a gente acaba só sabendo isso. ou porque vaza algum aí, ou porque, na hora do jogo, a gente vai se dar as contas lá de quem estava na última escalação e ver quem faltou. Mas, em qualquer sorte, espero que esse atleta se recupere bem, fique em isolamento, não transmita para mais ninguém. Infelizmente, nós estamos na pior fase da pandemia. Hoje, nós batemos mais, estamos batendo recordes atrás de recordes de mortes. Então, por favor, galera, fique em casa, se proteja. se você puder, é claro, você precisa trabalhar, precisa fazer outras coisas, não tem como ficar 100% em casa, mas tenta, ao máximo possível, preservar os seus. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.